Agora eu vou brincar com um papilho de patinho! Que fofinho! Que soninho! Uau! Que lugar é esse? Um parquinho! Eu nunca estive aqui, mas já estou adorando! Eu amo parquinhos! Parquinho! Parquinho! Piu! 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 Uau! É um carrinho! Vrum, 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 vrum! Bibi! Uau! Eu adoro casinhas na árvore! Eu vou lá pra cá! Bibi! Uh-oh! Ah, não acredito! Era só um sonho e eu acordei bem na hora que eu ia na casinha da árvore! Já sei! É só eu dormir de novo! Será que eu já tô na casinha da árvore? Não, ainda não dormia! Vem soninho, vem soninho, vem! Vem soninho, vem! Vem soninho, vem soninho, vem soninho! Funcionou! Eu estou na casinha da árvore! Eu nem acredito! Ai, que grafinha! Uau! Gente, mas eu vou de novo! Eu vou de novo! Essa casinha é incrível! Vou escorregar! Vou escorregar! Eu vou de novo! O que que é aquilo? Eu sou muito curiosa! Eu tenho que ir lá ver! Fui! Fechada! Fechada também! Fui! Uau! O que que tá aberto? O que será que tem? Ai, que fofinho! São coelhinhos! Ai, tem coelhinhos aqui no chão! Que gracinha, tudo bem? Eu vou pegar um... Ai, que fofinho, acho que ele gostou de mim. Ah, não acredito, eu acordei de novo. Tava tão bom brincando com os coelhinhos, mas agora eu já sei, é só eu dormir de novo. Cadê os coelhinhos? Que barulho foi esse? Tô começando a ficar com medo. Um leão! Um crocodilo! Ufa, ainda bem que eu acordei e dessa vez eu não vou querer dormir mais não. Vou brincar com meu pupille. E vocês, galerinha, já tiveram sonhos assim? Divertidos, mas estranhos? Filha, e hoje a gente vai brincar de quê? De pescaria! Eba, adoro brincar de pescaria. Você já sabe quem vai ganhar, né filha? Sim, sim. Claro que sou eu! Quero só ver, hein filha? Eu tô super animada. A gente vai brincar de 30 segundos, né? Isso! Um, dois, três, balando! Um, oito, nove, dez... Ó, a campaninha! O papai vai lá ver, tá filha? Peraí! Ai, tô curiosa, eu vou lá ver também! Oi, tudo bem? Tudo bem! Qual é seu nome? Rafael! Mas pode mostrar meu brilhãozinho. Você pode me adotar? Que bonitinho! O meu nome é tio, Léo, tá? Vem! O que é esse menino? Filha, esse é o seu novo irmãozinho. O nome dele é Rafael. Eu sempre quis ter um filho menino. Vem, Rafinha, vem. Vamos brincar contigo, Léo? Vamos! Novo irmãozinho, já vi que isso não vai dar certo! Olha! Olha! Tem uma besteira! Vamos brincar! Claro que sim! Mas primeiro precisa trocar de roupa. Vamos ver se tem roupinha aqui. E me dá isso aqui que não precisa mais. Vamos, Rafinha, banho de piscina! Vamos, Rafinha! Vamos, Rafinha! Vamos, 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 assim, ó! Uau, que maneiro! Uau, que maneiro! Papai, o que você tá fazendo da piscina com esse menino? Ué, filha, a gente tá se divertindo, né, Rafinha? É! Papai, você também disse que a água estava fria? Mas isso foi mais cedo, filha! Agora o Rafinha chegou e ele quer brincar na piscina. Vamos, Rafinha! Uau! Esse menino mal chegou e já quer tomar meu pai de mim, mas eu não vou deixar isso acontecer, não! Eu vou botar uma roupa e vou entrar na piscina também! O que vai ser da malagada? É um, é dois, é três, prepara, Rafinha! Papai, eu vim pra piscina também! Oi, filha, que legal, entra aí! Vamos, Rafinha, vergonha! Vamos! Um, dois, três e... Como assim, hein, Rafinha? Ele nem veio me ajudar! Papai, Rafinha, eu vou brincar de bola! Olha aqui, papai, a bola rosa segura! Vai, vai! Ô, Maria Clara, você não tá vendo que eu tô brincando com o Rafinha? Você atrapalhou! Vai, Rafinha, vai! Cabeceia, eu te leio, eu vou ler, vai! Cabeceia! Uuuu! Peguei! Acabamos de ouvir, ouvir, ouvir! Uuuu! Eu não acredito que ele não quis brincar de bola comigo! Preferei eu brincar de bola com aquele menininho! Mas eu sei, a gente adora brincar de escorrega comigo! Ipi! Papai, olha, tudo escorrega, eu vou brincar! Filha, sinto muito, agora não dá, o Rafinha quer brincar de pular! Vamos, rapinha, pular, 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 pular! Não acredito nisso! Acho que eu perdi meu pai! Uuuu! Uuuu! Ó, Flávio, boia do jacaré! Bota a brincar um pouquinho! É claro que pode! Filha, o Rafinha quer brincar na boia de jacaré! Me dá ela aqui um pouquinho! O quê, papai? Eu tava aqui nessa boia primeiro! Se ele quiser brincar com outra boia, tem um monte de outras boias aqui! Ó! Ô, minha filha, deixa de ser mal educada! Deixa de brincar um pouquinho! Desce, desce! Vamos, Rafinha! Vamos, vamos! Olha o jacaré! Olha o jacaré! Vamos, vamos! Uuuu! Uuuu! Rafinha, agora que você tá aqui na boia, fica aqui que o Tiler vai pegar um sorvetinho pra gente, tá? Tá bom, filha, eu vou! Uuuu! 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 Que fofinho! Mas é muito legal! Eu quero brindar com você! Ai, meu Deus, como é que fofinho! Eu vou gostar de ser seu irmãozinho. Ai, que fofinho! Mas você não vai tomar meu parte de mim? Não, eu só quero ser seu irmãozinho. Ai, meu Deus, eu não resisto! Vamos cá, vi! Uuuu! Ai, melhor! eles estão brincando finalmente se entenderam filha rafinha olha que eu trouxe para vocês é uma sorvete que delícia vamos comer rafinha então vamos 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 vem filha vem sorvetinho sorvetinho filha você não precisa ter ciúme no papai eu sempre vou te amar tá bom papai piscina ebe e o que foi filha Vamos na piscina, vamos na piscina Piscina não Ai, que dor, Minhoco Piscina sim, piscina sim Acorda, acorda, acorda Vamos na piscina Piscina sim Vamos na piscina Piscina sim Oh my god, você vai assim papai? Qual o problema? Vamos para a piscina? Tá bem, fazer o que? Vamos para a piscina! Só uma coisinha que eu esqueci, tá? Só um minutinho Agora sim a gente já pode ir Vem papai, vem, vem! Entra, vamos nadar! Filha, eu tenho certeza que é rasinha, eu posso pular, não tem perigo nenhum Vem papai, vem! É claro que não tem perigo! Então tá, então eu vou, tá? Ai papai, pula logo, véi! Papai, papai, me escuta papai! Para! Isso aqui que tá se afogando! E levanta! Viu como é rasinho? É rasinho! Viu papai, eu te falei, é rasinho! Vamos brincar! Ai papai, tá ardendo muito! Xiii, filha, você tá igual um camarão! Esquecemos o protetor solar! E agora? Raarde! Que summer! Como tudo é rar? Semroad!